Música 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 Ok, ok, ok. 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 10 11 12 12 12 12 12 12 13 14 15 14 15 15 15 16 16 20 Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A Rcommerce A CIDADE NO BRASIL A BUN A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?